Salve, salve família Nenzada na área, começando mais um vídeo pra vocês aqui do bairro Ouro Preto em Belo Horizonte é o seguinte, no último vídeo eu mostrei pra vocês que eu tinha uma meta alta e eu pretendia ficar o dia inteiro trabalhando até o café da manhã, até de noite, né? peguei todos os horários possíveis mas infelizmente aconteceu algo com o meu telefone que interrompeu a minha jornada naquele dia, né? aí já tá tudo resolvido, né? resolvi ontem, eu nem trabalhei mas hoje estou de volta, já no café da manhã e ó, agora são 9h48, eu comecei 9h e eu já tô com 33,70 reais nesse momento, o iFood está com promoção de 3,50, tá? tá chovendo muito agora deu uma parada, mas tava chovendo muito, tô até de capa aqui, ó e é isso, tá? hoje a gente vai voltar então com aquela meta, né? com aquele objetivo vou ir até de noite, vamos ver quanto que eu vou conseguir fazer e é isso, família quiser acompanhar, é só ficar no vídeo até o final e também se inscrever e ativar o sino para os próximos vídeos e pra gente continuar o dia, rapaziada olha aquela vinheta maladeira família, acabei de finalizar aqui, mano a quarta corrida aqui na parte da manhã agora é 10h47, né? vai acabar o horário do café da manhã agora e até agora eu fiz 43,79, né? ainda tá com promoção vai até 10h59 pode ser que eu ainda consiga pegar mais uma aqui na promoção mas eu acho que não porque ficou bem fraquinho tocou 3 assim, uma atrás da outra e depois parou aí tocou mais duas e eu recusei as duas porque era no Carrefour eu não pego mais entrega no Carrefour e aí tocou essa daqui agora e daqui a pouco já vai começar as entregas do almoço, fechou? hoje tá melhor, né, mano? hoje tá melhor do que antes no vídeo anterior a parte da manhã mas tem a questão da chuva, né? que dá mais pedidos e menos entregador na pista então a gente pode nem falar ah, então rodar de manhã é bom eu compenso, mano se for num dia típico, né? tem que testar num dia típico, né? porque dia chuvoso vai dar entrega mesmo, mano vai ter promoção e é isso, tá? então tem que ver sem promoção não é sem chuva o dia é normal é, pra ver se compensa mesmo, tá? eu tô começando a achar que não compensa muito você sair de manhã porque, por exemplo eu não trago marmita, né, mano? aí daqui a pouco eu vou ter que almoçar já vou gastar com o almoço então praticamente praticamente o que eu fiz de manhã vai pro almoço, tá ligado? então é tem que pensar nisso daí agora quando eu começo no almoço que é 11 horas da manhã eu já li o aplicativo eu almoço em casa, mano, tá? então eu não gasto com comida na rua mas vamos lá, mano tomara que toque pelo menos mais uma aqui é, no do café da manhã pra gente pegar mais uma promoçãozinha mas eu acho que eles vão mandar promoção também no almoço é, o tempo aqui é de chuva mesmo o dia inteiro não vai ter jeito não daqui a pouco começa a chuva chegamos aí, família pra estar finalizando mais um job com iFood aí demorou? família e é isso enquanto eu finalizo esse job aí, família queria ver que eu queria que vocês dessem uma olhada nessa blusa aí, ó tá? com proteção V se você está querendo adquirir aí uma blusa pra trampar nas entregas aí não é qualquer blusa, tá? não é pra qualquer um é quem gosta de andar no estilo tá? quem gosta também de qualidade então, tá passando aí pra vocês verem é blusa personalizada com tecido de qualidade mesmo tá bom, família? é, com proteção V super leve super confortável tá? fresquinha pra você estar trabalhando nas entregas aí demorou? quem quiser estar querendo adquirir o link tá na descrição aí do vídeo e lá você também na... na... nessa loja provavelmente você vai ter um frete grátis pra você estar adquirindo a blusa tá? pra entregar aí pra você tamo junto vou lhe entregar mais uma ali finalizar a primeira do almoço demorou? aí galera encostei aqui no YouTube baterias aqui, ó já tocou mais uma pra nós ó de 16,66 pra rodar 11,10 km ó vou pegar lá na Cristiano Machado lá em cima no bairro chegando no bairro Graça e aí vou entregar no bairro Fernão Dias ali perto do Minas Chocas e aqui nos quebradinhos ali e aonde que eu tô? no bairro Guarani beleza? então vamos aceitar e vamos meter mais com a palma no bairro Guarani e aí a Daniel e aí e aí Também, rapaziada, pegando aqui o pedido do Eu Amo Chapa Nesse lugar aqui, ó Comenta aí se já pegou a entrega aqui já Cheguei aqui, tava pronto, maneirinho A coleta, tem lugar pra parar a moto, suave Lugar bom pra coletar Mas, eu já cheguei aqui e demorou, tá? Tá? Hoje a experiência foi boa Pra quem tem curiosidade de saber como que eu levo as entregas É aqui, família, ó Uma bag do Ayfuge aqui E esse baúzinho aqui, ó É de 60 litros Eu deixo ele pra levar a capa de chuva, a bota Sabe? As paradas lá Aí fica essas paradas, tá vendo? Deixa eu ir mais pra essas coisas mesmo E aí o lanche, mano Às vezes quando é mercado também, né, velho Aí eu levo ali Aí combina essas paradas Eu ponho aqui mesmo Vai suave É... Essa bag aqui dá pra levar a pizza tranquila Aqui de baixo, aqui, ó Tem uma bolsa, uma pasta só pra pizza Aí, família, acabei de finalizar desse mesmo lugar Já tocou outra pra pegar lá de novo Entrega no sagrado da família Vão meter massa, filho, esquece Aí, galera, cheguei novamente O pedido tá pronto, ó Opa, beleza? É 10, 28? O nome é... Bruno Guimarães Valeu Pronto novamente Mas também é assim, né, família É... Nos dois pedidos eu tava longe da coleta Então, certo é Com certeza o bagulho tá pronto já Aí Faixa do que é Vamos Oi, Bruno Tudo bem? Tudo Eu preciso de seu código, mano 8106 Bom apetite Obrigado Valeu Mais uma Chuvinha Bora meter a capa Em marcha Família, acabei de fazer um lanche ali Tô com 98 reais 93 centavos até agora Agora 1,51 Mano, vou contar pra vocês o que aconteceu ali, mano Vai full state de sacanagem, velho Só pode Eu peguei a corrida ali na lojas rede Cheguei lá É... A menina tava separando pedido ainda Só que tinha um produto que não tinha na loja Ela tava tentando substituir e tal Enfim Eu fiquei mais de 15 minutos esperando Chegou no final A menina teve que cancelar o pedido Porque não tinha produto Não tava dando pra substituir Mas aí, mano O iFood me pagou 1,40 Apenas Só pelo tempo de espera Aí eu te pergunto, iFood E o deslocamento, meu filho? Teve meu deslocamento Tá? É... E 1,40 só também Pelo tempo que eu fiquei lá Foi muito pouco Então, assim, mano Fiquei meio bolado com essa corrida aí O iFood deveria me pagar o deslocamento, velho Eu já tinha dado chegada na loja E o pedido foi cancelado pelo estabelecimento Então, eu tinha que receber o meu deslocamento até na loja E aí, iFood? O que é que vocês têm a dizer? Tô aqui dentro do Minas Shopping agora Vamos ali no Popeye Pegar um pedido Geralmente no Minas Shopping Eles levam os pedidos lá na Doca Mas... Pode jogar aí, ó Salve, salve Olha lá Geralmente no... Aqui no Minas Shopping Os caras levam lá na Doca os pedidos Mas, né? Todos os estabelecimentos não E também, mano Às vezes é melhor você ir lá pegar Tá ligado? Porque tem lugar Que eles ficam esperando juntar pedido Eles deixam juntar pra levar tudo de uma vez, mano E às vezes o seu já vai estar pronto E você vai ficar lá esperando, tá ligado? Então é melhor você ir, mano Ir lá e... Na loja lá e pegar, tá ligado? Obrigado, cara Tranquilo? Família, esse cara que já fez... 700 hoje no iFood Na verdade, né? 250, cara 250? 250 Mano Eu posso ir embora Ah, eu sou 250 250 Só acredito, velho Não, eu truco Brincadeira essa vez Ah, 250 Pô, Flamengo Aí não, né, Flamengo? 250? Aí não, eu tô desde... Tô desde 8, 9 horas da manhã Vou fechar a senha agora Boa família, tocou mais uma aqui Só que essa daqui Só que essa daqui que eu tô pegando, mano Não tá na promoção, tá ligado? Já acabou a promoção O iFood não mandou outra promoção Nesse momento não tá chovendo O céu até abriu um pouco, ó Pro lado de lá tá aberto Pro lado de lá tá fechado Mas vai chover mais Mais tarde vai chover Fechei 110 reais E essa daqui vai pra 116,50 Por aí 113 conto 117 reais Demorou, família? Continuar metendo marcha Vou indo, vou indo Acho que como não tá chovendo Minha prima vai poder pegar o meu filho pra mim E eu acho que vai dar pra mim Até um pouco mais tarde Família, tocando mais uma corridinha aqui, ó Ó 9,90 Pra rodar 6,10 Vou pegar aqui E vou levar lá no São Gabriel, mano Uma região boa Tá? Então vamos aceitar Continuar metendo marcha nos nossos trampos Demorou? Manda o elevador também 3,00 e a Leão Rói também, por favor Boa tarde Boa tarde 35,68 Oi Isabela, boa tarde, tudo bem? Oi Qual que é o código? 18,18 Certinho, bom final de semana Isabela Isabela, você poderia deixar uma avaliação no Frente, beleza? Vou deixar Obrigado, viu? Tchau, tchau Boa família Agora vamos ali na Tropical Vou pegar mais uma entrega Tocou aqui Bairro Guarani Pra levar lá no Ribeiro de Abreu Tem alguém do Ribeiro de Abreu aí? Tem alguém do Guarani? Fala aí se tem Vamos lá pegar, filho Esquece Abriu Abriu E aí família Tem segredo rodar no iFood? Tem não, Zé Chegou Pegou Mete marcha Tá ligado? Outra coisa, mano É... Às vezes quando é uma parada assim Que acontece Tá Um iFood aí Pra deixar você nervoso, mano Às vezes pra tirar você do seu foco, entendeu? Mas é coisa que acontece mesmo durante o tiro A gente tá sujeito Tá sujeito a acontecer mesmo Aí, mano Sabe o que você faz? Você releva essas paradas E continua o seu dia, mano Deixa Essas paradas estragar o seu dia, não Entendeu? Igual a parada lá da loja Zede lá, mano Ih, fiquei lá Mas, ó Não De boa Fiquei suave, mano Entendeu? Só achei pai E eles não ter pagado deslocamento Mas vai adiantar eu ficar esperneando Ficar nervoso Aí você fica nervoso aí no trânsito Aí ir pras cagadas Entendeu? É... É isso Não tem mais chance aqui Boa família Pra fechar o dia aí, demorou? Vamos... Nosso horário tá até 7 Essa daqui é a última, ó Vai dar 7 horas agora Vou finalizar ela no bairro Acaiaca, tá? Tô dando saída aqui agora Vou botar aqui que eu tô a caminho O telefone tá com 14%, mano Mas vai dar tempo de nós chegar lá E finalizar a corrida Daquele jeito, demorou? Ó Tá dando quantos km daqui lá? 6 km A gente já entrega lá Já pega por dentro do São Gabriel E mete o pé pra casa Fechou? Tamo juntos, tropa Aí, ó Chico do Peixe A última do dia Marcha, fio Isso aí família Chegando em casa Quanto que deu? 212 reais Tropa, ó 212 Ó 212,90 hoje De 9 Qual que foi a hora da primeira corrida que eu peguei? Saí de casa? Não, ó Peguei, ó Peguei era 9 horas, ó 8,54 Tocou, né, mano? Tocou 8,55 Finalizei 9,13 É isso mesmo 9 horas praticamente Peguei Tô parando 7,30 Que eu cheguei em casa, né Que eu parei mesmo Foi 7 horas Foi isso, mano 10 horas de trampo Tá ligado? E nem acabou o meu horário ainda, mano Eu que esqueci Tava agendado até 8 Mas Não tem nem bateria Mais a 8 Por ser Eu já tava com restrição aqui E é isso, tropa Amanhã tem mais E, ó Eu fui agendar pra me rodar Fui agendar pra me rodar amanhã Não tem nem horário Eu queria rodar amanhã Mas não tem nem horário Aí é aquele negócio que eu falei, né A galera tá voltando pro iFood Raramente Fala, feioso Susto? Tá devendo? É que em Belo Horizonte, família Raramente Os horários ficavam cheios, mano Agora, ó Tudo cheio, mano Desde manhã Tá tudo cheio amanhã, ó Não tem nem horário pra rodar, fio Domingão Mas domingão Eu não preciso, né, Zé? Mas eu vou ter que rodar domingão também Vou selecionar aqui Até tudo aqui, ó A partir das 11 Vou ter que rodar, mano Vou selecionar aqui também De noite aqui também Que eu acho que vou ter que rodar à noite Vou agendar Por que dá umas dúvidas, né? Domingo não precisa muito não, mas, né Aí, mais um resultado Tudo cheio amanhã, tá? Olha o que eu vou arrumar amanhã É nóis, tropa Tamo junto Até o próximo videozão Se gostou, deixa o like O que vocês acharam do resultado Ah, vai, 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 vai Vai, 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 vai Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the running on We'll go Through the wasteland E aí, vai, 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 vai